Olá, tá começando Igreja em Saída, o nosso espaço diário de te deixar informado de tudo o que acontece na Igreja no Brasil. Aqui a gente traz, você sabe, exemplos de uma igreja missionária, uma igreja que vive a sinodalidade, como tão bem nos pede Papa Francisco. Como vocês estão nesse feriado? Espero que estejam bem, viu? Hoje, 7 de setembro, aliás, a gente começa o programa falando justamente sobre essa data, porque o arcebispo de Belo Horizonte e presidente da CNBB, Dom Valmoro Oliveira de Azevedo, divulgou um vídeo com uma reflexão sobre esta data e a comemoração do Bicentenário da Independência do Brasil. Para ele, a data nos convoca a cultivar a coragem cristã que alicerce para o exercício da cidadania. A celebração do Bicentenário da Independência do Brasil convoca-nos a cultivar a coragem cristã, alicerce para o exercício da cidadania. Coragem é essencial para darmos passos novos na consolidação de uma independência sonhada há 200 anos, mas que, para se efetivar, exige a dedicação de cada pessoa. A conquista da independência do Brasil é, pois, um processo, com avanços e retrocessos. Não há plena independência quando as riquezas brasileiras estão escoando do país. Uma nação verdadeiramente independente e democraticamente soberana, não se curvando às leis do poder econômico, de um mercado que é indiferente em relação às desigualdades sociais. Nesse sentido, reafirmar a independência do Brasil significa também não tolerar ataques à democracia e às suas instituições, que possibilitam a participação dos brasileiros na definição dos rumos do país. O grito de independência que ecoou às margens do Ipiranga há 200 anos, possa inspirar gestos cotidianos, capazes de fazer do Brasil uma nação cada vez mais soberana, com menos desigualdade social, mais justiça e paz. Neste 7 de setembro, rezemos por todos os que se dedicam à promoção da política melhor, especialmente por cidadãos e cidadãs sensíveis aos clamores dos pobres. Lembremos daqueles que se unem para fazer e escutar a voz dos pequeninos, construindo um clamor a partir das manifestações pacíficas neste dia da independência. Somos todos irmãos e irmãs, corresponsáveis uns pelos outros. Nossa Senhora Aparecida, Rainha e Padroeira do Brasil, interceda por todos os brasileiros, para que o país avance sempre mais na conquista de sua independência. Deus abençoe cada brasileiro e brasileira. Especial abraço com amizade. Entreguemos então o nosso país e peçamos sempre a proteção e as bênçãos de Nossa Senhora, sobretudo em dias especiais como esse. E olha, como é tradição no dia 7 de setembro, acontece hoje a 28ª edição do Grito dos Excluídos, que neste ano traz como lema Brasil, 200 anos de independência para quem? Uma mobilização para reflexão sobre nossa sociedade e as políticas públicas do país. Um dos pontos mais fortes de ações é no Santuário Nacional de Aparecida, inclusive, onde acontece também a Romaria dos Trabalhadores neste dia. Na missa das 9 horas da manhã, Dom Orlando Brandes saudou os movimentos presentes e fez reflexões sobre o Dia da Pátria. Obrigado por ter escolhido o Santuário de Aparecida para viver o Dia da Pátria, para viver o dia que comemora 200 anos da nossa independência. Mas ainda há muita escravidão entre nós. Essa independência não está completa, não, de jeito nenhum. Há muita escravidão, há muita colonização. E nós, então, estamos aqui dizendo, vamos continuar o processo de independência, que quer dizer, então, de democracia, de fraternidade, de uma sociedade, de um Brasil, que é batizado. E por isso deveria ser a pátria mais justa, mais fraterna de todas as nações. Que todos nós, então, possamos nos esforçar para chegar nesse Brasil, né, que nós tanto queremos. E, aliás, essas ações, esses movimentos que vão ter trabalhos, manifestações ao longo do dia todo, você consegue conferir esse mapa dessas ações lá no site da CNBB, com todos os pontos, então, das ações, dos trabalhos, do Grito dos Excluídos. E hoje a gente encerra o programa mostrando uma ideia muito bacana. Um podcast voltado para falar sobre economia e espiritualidade. Ficou curioso? Então vamos conferir na reportagem da TV Evangelizar. Toda semana é assim. Ana e Augusto transformam o escritório de casa num estúdio. Preparam o material, conectam o microfone e pronto. É só começar. Bom dia, boa tarde, boa noite, ou... ...seu espaço de finanças e espiritualidade, ou Educação Financeira para a Vida. Há dois anos, eles desenvolveram o podcast Educação Financeira para a Vida, fruto de um chamado do Papa Francisco para realmar a economia. O casal juntou as formações. Ela é economista, ele teólogo, a fim de levar até os ouvintes dicas de finanças com uma linguagem acessível, partindo dos princípios da doutrina social e espiritual da igreja. Quando eu fiz as minhas pesquisas lá da graduação e depois do mestrado, sempre pesquisei Educação Financeira e procurava alguma maneira de retribuir as pesquisas, porque eu fiz pesquisas com jovens católicos durante, enfim, a faculdade e depois o mestrado. E não sabia exatamente como. E foi aí que, conversando com o Augusto, quando a gente se conheceu, encontramos aí essa união entre as finanças e a espiritualidade, unindo os nossos conhecimentos, tendo também um projeto em comum que é algo muito legal, fortalece muito o nosso relacionamento, assim, a nossa vocação, né? E isso se tornou um apostolado, uma missão do casal, né? Vamos dizer assim, um testemunho profético diante da igreja e da sociedade, uma contribuição que nós fazemos de coração aberto, né? Retribuindo às pessoas aquilo que a gente acredita, né? Que as finanças devem estar a serviço da vida. O Brasil é o terceiro país que mais ouve podcast no mundo com 30 milhões de ouvintes. O podcast Educação Financeira para a Vida contribui nessa estatística, com mais de 150 episódios, já conta com 17 mil reproduções com ouvintes em 42 países em cinco continentes diferentes. Além de você aprender com eles, né? Algumas atitudes de sustentabilidade, de uma vivência econômica de forma madura, também tem sempre a questão de uma palavra do Evangelho, uma reflexão bíblica. Então, o que permeia, né? Realmente, onde está o seu tesouro, aí está o seu coração. Então, é um projeto que vai além da religião, mas é do bem-estar social, sempre com aquela mensagem por trás. Toda vida que eu escuto, que eu me aproximo desse projeto, o principal ensinamento que fica é esse, a centralidade do dinheiro não como um fim, mas como um meio para atingir a vida plena. E em setembro, o casal viaja para a Itália, juntos com mais de mil jovens de diversos lugares do mundo para participar do evento Mundial Economia de Francisco com a presença do Papa. A nossa expectativa para a viagem está, assim, sem palavras, estamos muito ansiosos, muito felizes ao mesmo tempo, trabalhando bastante com muita coisa que a gente quer levar pronto para trocar a experiência com as pessoas e nos preparando também nosso planejamento, né, financeiro. A gente vai poder testemunhar novas economias surgindo e depois trazer esse anúncio de coisas novas que podem vir aqui para a nossa região, para o Brasil e também para o Paraná. Que legal, né, que eles possam trazer desse encontro mesmo muitos bons exemplos, muitas boas histórias, né, para aplicar, então, na região, no trabalho deles, no dia a dia deles. Aliás, esse encontro que a gente também quer trabalhar mais aqui no programa. Você, jovem, que pretende participar do Encontro da Economia de Francisco, manda sua história aqui para a gente, tá bom? A gente quer conhecer também. Pessoal, o programa de hoje está acabando. Lembrando que espero ver você amanhã aqui no mesmo horário, combinado? Beijo, tchau, tchau. Tchau, tchau.